É chegando, solta que solta, não tem nem muito o que falar Só agradecer aí ao convite da equipe Dragão Bolado Valeu Washington DJ, Washington DJ Vem que vem, neguinho Como que vão assim, ó Por que um melo, de um clima diferente Ritmo envolvente, quando toca zero sente o tamborzão Ela tá dançando Ele tá dançando O céu tá dançando junto com o dragão Ritmo envolvente, quando toca zero sente o tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão O tamborzão rolando solto e as minas vão descendo As novinhas tão bem sentando, as novinhas O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo As novinhas tão bem sentando, as novinhas O tamborzão rolando solto e as minas vão descendo Ela tá dançando Ele tá dançando Ela tá dançando com a equipe Dragão Ritmo envolvente, quando toca, quando toca elas descem até o chão O tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão rolando solto e as minas vão descendo A novinha, não vem tentando, a novinha, e vai Ela tá dançando, ele tá dançando Ela tá dançando junto com a equipe dragão E se envolver isso quando toca zero sente o tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando sopo e as minas vão descendo Gente!